Mano, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo e hoje é dia 4. Eu só estou mostrando a mesma data de hoje para vocês saberem o tipo, não menos o quão difícil está para eu postar vídeo ultimamente, porque está corrido as coisas aqui e eu ainda acabei ficando meio doente, então estava meio zoado para eu postar vídeo. Mas enfim, hoje é dia 4 de fevereiro, são 7h30 basicamente e hoje é dia de JP Woken. Beleza, Manos, o que eu quero fazer aqui não vai ser uma série com episódios, mas vai ser uma série com episódios, vai ser tipo só uns vídeos mesmo, sendo linkada a parte específica do JP Woken, como você, tipo, sei lá, se você, por exemplo, você começou agora, você já conhece toda a interface, mas você não sabe por onde começar, tipo, se você vai nascer em Etra ou em Visuals, então tipo, cada, basicamente, episódio, vamos supor assim, vai ser explicando uma parte específica do JP Woken, tentar fazer isso na real, porque é bem difícil, porque no começo foi isso que eu busquei, tá ligado, quando eu estava jogando JP Woken, porque tinha tutorial, não tinha tutorial BR direito, quando eu comecei a jogar, o único tutorial BR que tinha, acho que era do Adrian Sky, e já fazia um ano, mais ou menos, esse tutorial, e ele não estava funcionando muito bem, tipo, eu consegui pegar algumas coisas que funcionavam os dias de hoje, mas a maioria não foi da hora, e tipo, hoje, até tem um tutorial BR, mas mano, os cara faz tutorial assim, é uma hora de tutorial ensinando como começar de fato no JP Woken, mas os cara fala, fala muito, uma hora falando e não explica um bagulho específico, o meu intuito é, tipo, sei lá, vai estar uma playlist lá, você abre o playlist, e lá você procura a parte específica que tu quer aprender no JP Woken, essa vai ser a parte de inicialização, eu vou mostrar pra vocês, literalmente, tudo, daqui, enfim, bora lá, sim, aqui a gente tem as nossas raças, tipo, no JP Woken, ou não, JP Woken, as raças não influenciam tanto assim, tá ligado, aqui tem jogo, mano, que você depende de raça pra jogar, o JP Woken não, você pode ter qualquer raça, mas, tipo assim, por exemplo, a minha raça Kenor, a minha raça, quando você tá em guilda, com seus aliados, enfim, e aí você, Kenor, que é a raça meio que canina, tá ligado, essa raça faz você dar menos dano em aliado, tipo, você tá com uma arma lá, e ela tá dando, sei lá, meia barra de dano por clique, num inimigo, no seu amigo, vai dar, tipo, metade disso, eu não sei direito como é que funciona, mas você dá menos dano, eles não falam uma porcentagem, você recebe menos dano de aliado, pra você saber o que sua raça dá, o que eu recomendo pra vocês é fazer o seguinte, olha, você só vai pesquisar de Pwoken Wiki no Google, e você vai ser direcionado direto pra cá, aqui, isso aqui já vai te ajudar, tipo, muito, eu descobri mais coisas sozinho do que pesquisando, as únicas coisas que me ajudou em tutorial do YouTube foi ler dois, eu tive que pesquisar de gringo, porque BR não sabe de porra nenhuma, olha lá, ainda, tipo, eu descobri mais coisas sozinho na ler dois, tipo, eu aprendi mais com tutorial, mas teve coisa que eu aprendi sozinho na ler dois também, mas enfim, você vai pesquisar de Pwoken Wiki, você vai cair aqui, se você tá no PC, você vai arrastar o mouse aqui, character creators, e aí você vai em race, e aqui você vai deslizando pra baixo, e aqui vai mostrar, né, a raridade, igual tá mostrando aqui, e aqui você pode clicar em cima, isso daqui é a raça de foda-se, aqui vocês ignoram, é a raça exclusiva, mas tipo, cadê a minha Kenor, cadê Kenor, aliados toma menos, você, tipo, aliados toma menos dano de você, e você dá menos dano em aliado, entendeu, tipo, pera, é a mesma coisa os dois, ela é 15%, e ela é uma, é o que mostra até a descrição da raça, ela te dá dois de força e dois de carisma logo de início, enfim, essa é a pira do, da, da parte de você pesquisar na wiki, nas raças, tá ligado, aqui você pode escolher seu gênero masculino e feminino, de Pwoken, isso não muda em nada, não muda que se você tiver um, tem como se tem parentes dentro do jogo, por exemplo, se você tiver outro player com a mesma raça sua, ele vai ser seu primo, e se ele tiver a mesma variante que você, o mesmo nome, o mesmo sobrenome, tem chance de você ser gêmeos, gêmeos, ou irmãos, se você for masculino, vai aparecer aqui você é irmão, e se você for feminino, vai aparecer aqui você é uma irmã, só isso que muda mesmo, tipo, tia e tio, tem essas paradas, aqui você escolhe a cor, literalmente só isso mesmo, aqui você vai deslizando pro lado e vai ter as variantes, tipo, entendeu, eu posso mexer aqui, pá, eu curto usar essa, assim, desse jeito que tá, é que é da hora, aqui em nomes, normal, tem muito nome, eu geralmente pego o nome feminino, que é esse M aqui, eu sempre joga com isso, porque, sei lá, acho da hora que não, mas tem nome masculino, neutro, enfim, no lado direito vão ser, cada raça vai ter sobrenome, essas aqui, só Kenor tem, colocar aqui um sobrenome aleatório, que é o rosto, tipo, que o seu personagem vai ter, esse ele vai tá sorridente, puto, sorrisinho, basicamente deixou assim mesmo, a facial mark, vai mudar, tipo, esse negocinho que tá no rosto do meu personagem, posso deixar esse aqui, cada raça vai ter, tipo, um, meio que, algumas raças vão, algumas raças vão ter a mesma, tá ligado, tipo, eu acho que tem mais de uma raça que tem esses bagulho aqui, ó, acho que é felino, geralmente é meio único isso aqui, eu vou deixar isso aqui, que é da hora, ornamento, isso aqui é de raça pra raça também, você pode, geralmente é mais um bagulho, é um bagulho mais de raça mesmo, por exemplo, se você for a raça do Ganymedes, aqui em ornamentes, em vez de ser, tipo, esse calvão aqui, vai ser, tipo, uns tipos de chapéu diferente, já que o Ganymede usa chapéu como ornamento, o Capra, que usa mais máscara, é que em ornamentes tem um monte de máscara, tá ligado, enfim, essa parte aqui é mais suave aqui, se você começar agora, no Deep Roken, tipo, agora, agora mesmo, só vai ter a Sword, o Battle Axe e o estileto, e tá suave assim mesmo, não é pra você ter isso aqui, tudo que eu tenho, por exemplo, a Sword é MediWeapon, se você pegar a Sword de inicial e for upando com o seu livro de Weapon, você vai upando o MediWeapon, você vai poder usar outras armas MediWeapons, tá ligado, se você usar Sword, você não vai poder usar Light e nem Heavy, então, tipo, escolhe, que você vai querer de início, aí tem o Battle Axe e o estileto, que isso aqui nem parece um estileto, parece mais uma faquinha de cortar pão, conforme o tempo, você vai liberando esse daqui, que eu já vou explicar, que fica aqui, mas aí tem soco, que conta pra Light Weapon também, você pode usar soco, tem o de Ascarita, que é um estilo de luta também, só que em vez de soco você usa o pé, tem a Kickfang, que também é uma Light Weapon, que é uma Lapieira, tem a Iron Tusk, que é uma Lança, que é uma MediWeapon, outra é a Light Weapon, que é uma Pistola, e a Avenger, que é um Espadão, que é a Dunament, quando você começar, o jogo vai poder te dar, vai fazer você escolher entre Flame, Frost, Thunder, Gale, Birth, o Iron Sing e o Shadow Cache não vai estar desbloqueado, porque o Iron Sing e o Shadow são magias que você tem que desbloquear sozinho, e as outras também, por exemplo, você vai escolher Flame, quando você começou, não vai ter mais opção pra você escolher, quando você começar só vai ter Flame, e aí você vai ter que ir lá pegar Frost, pra você assim poder desbloquear ela aqui, tá ligado? Você vai ter que pegar a magia em si, pra você desbloquear ela aqui dentro, quando você for criar o personagem. E Noni é sem magia, tem benefício pra ser sem magia, tipo, enfim, isso é mais pra frente, não tem nem muitos que explicar sobre Randall, não sei se tem alguém que usa isso, acho que ninguém usa Randall no jogo, mas enfim. E se você tiver duas magias ou mais, você pode, tipo, clicar nela aqui, e sei lá, clicar aqui, e aí você vai ter Flame e Iron Sing logo de início. Tem como pegar mais durante o jogo, você pode ter literalmente todos os elementos numa build só, só que você só pode escolher dois de início, não tem como escolher mais, ó, você vai passando. Core Attribution, aqui vai vir, tipo, tudo bagunçado, mas aqui vai vir tudo bagunçado, eu recomendo você tirar tudo que tem aqui, e vai ficar só os dois que você tem inicialmente, por exemplo, esses dois de Strand e dois de Carisma, é o que tem da minha raça, então eu não posso tirar isso, é da minha raça mesmo, e não tem problema deixar aí, não vai estagar sua build, então, já que é da sua raça, foda-se, deixa aí, tá ligado? E cada raça tem um bagulho diferente, tipo, tem a raça que te dá a inteligência e o power logo do começo, e isso é bom ter esses dois pontinhos logo de início, porque, por exemplo, eu quero fazer uma build de Strand com o Carisma, como eu tenho esses dois inicial, eu posso pôr o máximo aqui, ó, e eu vou ter dez, e você só pode ter dez pontos inicial, quando você tem dois naquela raça, eu não consigo pôr dez inteligências, acho que o máximo é oito, eu não consigo pôr mais, eu só posso pôr mais por causa do que eu tenho, entendeu? Mas do mais eu vim tudo bagunçado, tipo assim, aí você sai diminuindo tudo aqui, aí faz do jeito que você quiser, tudo já? Isso aqui vai demorar um pouco, mas ok, isso aqui vai influenciar no teu game, isso aqui vai influenciar na tua gameplay, mas enfim, eu vou explicar o que cada bom e cada flaws faz, e como usar, enfim, vocês estão vendo que eu tô com gourmet como bums, tipo, aqui em cima tá escrito bums, calma aí, deixa eu apertar shift, que é melhor pra ver o mouse aqui, são tipo, seus, seus bons, tipo, as coisas boas que você vai ter, que vai te ajudar no jogo, se você usar gourmet como bums, se você usar gourmet como bums, você vai ter, vai ser mais nutricional comer, tipo, qualquer tipo de comida no jogo, você vai gastar menos fome por comer, sendo de pouco quem tem fome, e se você come, a sua barrinha continua descendo e tal, e se você for gourmet, ela vai descer mais devagar, ou, não, na verdade eu falei errado, se você for gourmet, ela vai dar muito mais barrinha, tá ligado, isso é bom, aí, tem o Maverick, o Maverick é mais pra quem joga sozinho, o Maverick é tipo assim, você vai ganhar mais XP, você fazer as coisas sozinho, por exemplo, você mata um bicho sozinho, entendeu, e aí, se você achar que é um cara que joga sozinho, você pega a Maverick, Street Fast, a sua armadura no jogo, tem uma barrinha branca de armadura, vou explicar quando a gente estiver lá dentro, o Street Fast faz a sua armadura, tipo, que você tá usando, ela, pra gastar menos, ela tem, tipo, aguenta mais, quando o seu cara dá um ataque, aqui, Malo, ele faz você, mais Carry Lodge, Carry Lodge, é a quantidade de itens, que você pode carregar, dentro do Deep Walking, porque, se você carrega muito item, quanto mais itens, você carrega, mais leve, mais devagar, seu personagem fica, e o, e tipo, vai ter, ele aumenta o seu máximo Carry Lodge, eu não sei quanto, e aumenta, mas, até que é bonzinho, e aumenta a sua quantidade, de carga comida, por exemplo, eu acho que o máximo, por exemplo, você pode fazer, 10 sopas, com Pack Moth, acho que você vai poder, fazer 20 sopas, alguma coisa assim, enfim, Autodidata, toda vez que você, upa um level, dentro do Deep Walking, você ganha, pontos na fogueira, você vai ganhar, seus talentos, e aí, quando você, sentar numa fogueira, ou em algum lugar, assim, que você possa, recuperar a vida, ele vai mostrar, os seus investment points, e o Autodidata, te dá, todo o level, que você upa, ele te dá, um investment point, de graça, tipo, sabe, enfim, isso aqui é mais, bagulho de preguiçoso, inclusive, eu uso, e também, faz você upar, mais rápido, então, eu recomendo, Autodidata, em Biron, mental, o Alish, também é bom, ele faz você, ser mais resistente, aos efeitos naturais, dos bagulho, por exemplo, está tendo, uma chuva ácida, dentro do jogo, você é mais resistente, você está na Deaths, que é o inferno, no Deep Walking, literalmente, e lá, você perde sanidade, lá dentro, o Survivalist, vai te ajudar também, você vai ficar menos insano, e, é basicamente, para isso, é para isso, tá ligado, para você sobreviver, a mais coisa do ambiente, Scrapper, Scrapper, vai ser meio complicado, de eu explicar, mas, ó, toda vez que você upar de level, no Deep Walking, você vai ganhar, as mãos de cartas, em algum momento, dessas mãos de cartas, vai ter, como você queimar uma carta, ou congelar ela, e com Scrapper, você ganha mais disso, dessas possibilidades, de congelar e queimar a carta, tá ligado, liga muito, se você não, tipo, só pega o que você entendeu, falando, depois você vai pegando o jeito, o Slice, o Slice, tipo assim, dentro do Deep Walking, tem, tem a, tem reputação, e tem, tem, tipo, as vilas, essas coisas, e por exemplo, você está, você está em Etria, e lá tem os guardas, a Etria, para quem não sabe, vai ser a sua, a sua, a sua, essencial, tipo, aqui ó, aqui tem Etia, o Vigius, então, você está em Etia, e você sem querer, bateu no guarda, sei lá, você cuspiu no guarda, ele ficou puto com você, e aí, ele te mata, se você estiver lá, e não for inimigo, eu não sei, se ele reduz a chance, do guarda, te finalizar, ou se ele, tipo, não finaliza você, mas, é um desses dois, eu acho que ele, não finaliza você, de fato, mas se você for inimigo, ele vai te finalizar, que é os Flaws, você, toda vez que você, tipo, toda vez que você pegar um Bums, você é obrigado a pegar um Flaws, então, tipo, se você pegou dois Bums, vou pegar um Flaws aleatório, aqui ó, peguei dois Flaws, você pode ter dois Bums, entendeu, então, toda vez que você pegar um bagulho, você é obrigado a pegar outro, Vegetariano, é uma falha, tipo, Flaws significa falha, então, tipo, Vegetariano, você só pode comer, e se é vegetariano, é, tipo assim, se você comer coisas animais, você vai vomitar, tá literalmente escrito ali, óbvio, inimigos vão te detectar, mais fácil, tipo, é, tem um, tem um Mudskipper, passando um pouco longe dele, Mudskipper é um zumbi, tá, enfim, eu só tô dando um exemplo, tem um Mudskipper, e você tá passando um pouco longe dele, com óbvios ele vai te ver, sem óbvios ele talvez não te veja, tá ligado, dependendo da distância, e o jeito que você passar, você pode passar agachado, enfim, tem vários fatores que fazem você, ele te ver mais fácil, deficiente, você regenera Ether mais devagar, Ether é quando você usa uma magia, você gasta Ether, e essa barrinha carrega, quando você bate, quando, ou carrega normalmente, ela só carrega, só que quando você tem deficiente, ela carrega mais devagar, isso é horrível, pra quem é mago, pra quem usa magia, dentro, pra quem usa bastante magia, as facções te odeiam, literalmente, é só isso, todas as facções do jogo te odeiam, eu acho essa aqui, a pior flouse na real, Gluton, você fica com fome mais, você fica com fome mais rápido, então tipo, acho que se tu fundir Gluton, com Gourmet, eu acho que literalmente, vira um Bumz, e um Flouse inútil, por isso, tá ligado, então, enquanto o Gourmet, faz você, perder mais devagar, a barrinha, o Gluton, tá fazendo você, perder mais rápido, a barrinha de fome, então tipo, sei lá, Squimish, o Squimish, é quase um Gluton, só que, ele, você tá normalmente, andando por aí, e sua fome, tá de suave, quando você mata um bicho, você perde fome, é assim que funciona o Squimish, não é muita fome, mas se você mata muito bicho, você vai começar a ver, que desce muito rápido, e a homofolia, você sangra mais, é só isso, mas eu vou explicar, tipo assim, não tipo o que tem a barrinha de sangramento, quando a barrinha de sangramento acaba, seu personagem começa a morrer sozinho, se você tiver a homofolia, ela vai sangrar muito mais rápido, e se ela acabar, você morre, é isso, Blind, não usa isso, não, não usa, não usa, por tudo que é mais sagrado, não usa, mas o Blind, você não enxerga, literalmente, é uma merda, demonstração, vai estar passando a demonstração aí na tela, de como é o Blind, e é literalmente isso aí, é uma bosta, você não enxerga nada, Maníaco, você fica, todos os ataques de insanidade, são mais pesados em você, tipo assim, na Death, se você tiver Maníaco, e for pra Death, e não tiver, força de vontade, que é a Willpower, você vai morrer rapidão, véi, e se alguém te der ataques, ou poção, que tira essa sanidade, você também vai morrer rapidão, é o Simple, que, que, é o único bagulho do jogo inteiro, que requer dois pontos, tá vendo, que tudo, é um ponto só, o Simple, é dois, por causa que o Simple, acho que é o pior Flaws do jogo, que literalmente, você aprende as coisas, mais devagar, ou tipo, você vai ganhar XP, mais devagar, você vai treinar, mais devagar, e esse Flaws é muito ruim, porque demora muito, pra você fazer uma build, tipo, jogar com o Flaws, com esse Flaws, só que o bom dele, é que se você pega o Simple, é só ele de Flaws, você pode pegar dois Bums, e ter só o Simple de Flaws, enquanto você tem dois Bums, entendeu, tá ficando um pouco grande, mas como eu falei, é pra ajudar em cada ponto específico, do DPO, sinceramente, eu vou fazer um vídeo mais explicado, sobre isso, de como iniciar, e qual cidade, você escolher, mas, como você tá de começo, mano, segue o que o seu coração mandar, véi, as duas fazem parte, do mesmo lugar, é o mesmo mapa, só que são ilhas diferentes, se você nascer em Eta, você não é inimigo de vídeo, se você nascer em vídeo, você não é inimigo de Eta, mas vídeo é coisa de macho, tá, só pra avisar, mini-tears, eu não lembro se isso daqui, é de todo mundo, que começou a jogar, tem, mas, eu tive que fazer outro, off one, pra começar, se por acaso, você nascer, e já tiver mini-tears, você não vai, por favor, por exemplo, eu tive que fazer, pra desbloquear, isso aqui, antigamente, e meu amigo, pegou do nada, então, eu não sei se é, pra desbloquear ainda, ou se você já nasce, com mini-tears, desbloqueado, mas, mini-tears, é tipo, pros caras que sabem, PV no jogo, pros caras, bons no PV, que no caso, é matar bicho, porque você já vai nascer, matando uns bicho, bolado, do Deep Walking, e isso aqui, é pra, tipo, você começa fraco, e sai de lá, você sai de lá, você entra lá, level 0, e sai de lá, level 6, eu acho, e já, com os status, prontinho, tá ligado, é bonitinho, nasce mini-tears, eu geralmente, faço isso, só que é mais, pra quem já é experiente, no Deep Walking, Deep Bound, e Void Walker, até muda a roupinha, cês tão vendo, isso aqui é desbloqueável, você vai ter que fazer missão, pra desbloquear esses dois, mas, resumido bem, Castle Light, Deep Bound, é pra quem, é os caras que moram na Deaths, que, é porque nem eu falei, a Deaths é o inferno, no Deep Walking, e, e se você morrer lá, você wipe, você perde tudo, no Deep Walking, já que é um Rubi-like, e, tem gente que joga lá, eu inclusive, jogo pra caralho lá, porque, lá é a Deaths, lá você ganha muito mais XP, e, enfim, tem o Castle Light lá, é daorinha, jogar Deep Bound, Void Walker, você vai ver muito isso, já que você começou a jogar agora, e, Void Walker, são os caras que, jogam, matando players, e, tipo, eles vão nascer no, no Void Heritage, né, que é a base deles, onde todo Void Walker, nasce, e lá, desde que eles começam a jogar, eles vão ter o, as pessoas, que não são Void Walkers, e que são Void Walkers, e lá, eles vão pegar os folhetos, de vocês, né, que são Void Walkers ou não, e aí, eles vão caçar, pra matar e ganhar XP, é assim que o Void Walker joga, inclusive, eu acho que é a, a origem mais odiada, do tipo, eu fui muito Void Walker, eu sou rico, né, por isso que eu tenho tudo, mas, isso aqui vai ajudar você, pra um caralho, como você tá começando agora, eu recomendo você, upar boa parte do que tá aqui, por exemplo, Resonance Progress, Resonance Raridade, acho que é só isso, só esses dois aqui de cima, de resto, você pode upar o que você quiser, de começo, Resonance, é um bagulho muito complexo, é uma Bell, é um poder que você pega, depois de você, dar o cu, depois de você, literalmente, matar, Boss, e fazer muita coisa, e aí, você pode pegar Bells, que é um poder, só pra quem, tipo, muita coisa dentro do jogo, aqui, com Progresso, você pega Bells mais rápido, e com Raridade, você pega Bells mais rara, isso mesmo, do mais pra frente, vocês vão aprender o que é Bells, e eu vou explicar, Mob Armor, pra você tomar menos dano, pra Mob, e, ah tá, então, tá tudo no máximo aqui, com essas estrelinhas, porque eu upei no máximo, então, tipo assim, se você ganhar Etios dentro do jogo, é só você jogar, se você upar de level, você ganha Eccles, se você matar um boss, você ganha Eccles, você pescar, você ganha Eccles, então, quase tudo dentro do jogo dá Eccles, quase tudo, comer não dá Eccles, tá ligado, entendeu? Quando você vai jogando, você vai entendendo o que dá Eccles no jogo, e quando você morre o seu iPad, ele fala o que dá Eccles no jogo, e quanto Eccles você ganhou, eu tô com 1.800 aqui, e com tudo no máximo, então, aqui vai mostrar, ó, o mob armor, cada upgrade, é 50 Eccles, você vai upando aqui, eu não lembro se é aqui que aparece o mob de upar, e se upar, no máximo, ele vai te dar 8 de mob armor, mob damage, 50 cada upgrade, você vai ganhar 8 de mob damage no final, estômago capacite, sua habilidade de ficar sem comida, que é isso, não sei, 25 cada, é mais barato, 10 de estômago capacite no final, verde, é a mesma, tipo, estômago é pra, é, fome de amarela, fome amarela é tipo carne, e fome azul é água, entendeu, tem essa diferença, aqui, 10 de third capacite, que é água, acidade o capacite, quando você morrer duas vezes, no tipo, quem morrer na death, você vai o iPad, você vai nascer no céu, e lá no céu, se você, por exemplo, ah, eu tava com uma arma muito da hora, e, e eu perdi ela, só que, tipo, com isso daqui, você pode passar, por exemplo, inicialmente, você pode passar duas coisas, tipo, você tem um monte de item, você escolhe dois itens, pra passar pra sua próxima vida, só isso, se você, o parça daqui no máximo, você pode passar quatro itens, card notes, isso é bom também, pra quem tá começando, porque, você já nasce com dinheiro, dentro do jogo, normalmente, você vai nascer com zero, dependendo de onde você nascer, e aqui, você pode nascer com 25 a mais, de dinheiro, o outro lado é a sabedoria, fica em cima do seu dinheiro, você vai ver que seu dinheiro, é um bagulhinho meio cinza, e sua sabedoria, é um bagulhinho amarelo, vou ficar bem aqui, onde ele tá, o meu mal, e a sabedoria, você vai usar, coisa pra caralho, muito complexo, eu vou explicar agora, mas você vai usar a sabedoria, pra fazer algumas coisas, dentro do jogo, como você tá começando agora, foda-se, starting aces, quando você tem starting aces, você vai ter a capacidade, de queimar e congelar a carta, aqui, você vai ganhar dois starting aces, então, você vai poder congelar, ou queimar duas vezes, inicialmente, advanced weapons, advanced weapons serve, pra você ganhar isso aqui, então, como eu upei quatro aqui, um, dois, três, quatro, entendeu, são essas quatro aqui, as advanced weapons, o resto é pegável, dentro do jogo, não tem como pegar, no advanced weapons, advanced tools, serve pra você, não precisar fazer, ou, quer dizer, comprar, picareta, machado, martelinho, essas coisas, você já nasce com eles, basicamente isso, aqui são os upgrades, e foi isso, os modifiers, você ganhar echoes, é bem difícil, então, se você quiser, você pode usar um modifier, o modifier vai fazer você ganhar, echoes multiplier, então, tipo, se você ativar alguma coisa daqui, ou sai ativando tudo, e o maluco, no final da sua build, quando você morrer, sem querer, o ipad, seu echoes vai ser, meio que, dobrado, triplicado, quadruplicado, triplicado, sem triplicar, eu não sei, aqui, fazendo isso, vai te dar, tipo, meio que um flaws, tá ligado, meio que uma falha, por exemplo, para gilherd, você toma, literalmente, o dobro de dano, para mob, mas te dá um, é cosmo de fard, não sei explicar isso aqui, galera, foi mal, mas enfim, aqui, aqui, esse daqui, sua arma é permanentemente quebrada, sua arma dura, né, isso aqui é horrível, na real, mano, você não pode ter armadura boa, e a armadura, no tipo, é o que ajuda, deep champion, toda vez que você for sair das depths, por exemplo, você morreu duas vezes, tem a opção de você sair das depths, para voltar para o mundo normal, só que toda vez que você for sair da depths, quando você for sair da depths, vai vir alguma coisa, para você enfrentar, para você conseguir sair, se você matar, ou você sai, se você morrer, você morre, wipe, perdeu tudo, só que com isso daqui, todo bicho que vier, no trial da depths, se você sair, vai ser corrupto, bicho corrupto, ele tem o dobro de força, o dobro de vida, e é impressionante, você não pode pegar bels, solo, você morre uma vez, e vai para depths, em vez de você ter uma vida, e depths, em vez de você ter duas vidas, e depths, é uma vida e depths, slow burn, você recupera a vida mais devagar, de todo tipo de maneira, isso aqui, deadly blank, todo item que você vender, vai custar 25% a menos, da economia, fire, lose, e change, toda vez que você recebe dano, você perde dinheiro, isso aqui, dano de queda, é muito mais, dano, tipo, se um cara pula de um lugar alto, e recebe meia vida inteira, tipo, meia vida de dano, você vai pular do mesmo lugar, vai morrer hit e kill, entendeu, esse aqui, iron, iron walking, você não consegue receber, itens e nem dinheiro, de outros players, esse aqui, você não consegue nadar, você literalmente, morre na água, esse aqui, não vou explicar, porque foda, Voth Tornis, é a mesma coisa, do Death Champion, só que, pior, o Voth Tornis, ele vai te dar, um Echo Modifier, do cara, muito buff ainda, por você ativar, tipo, você vai ganhar mais XP, você vai ganhar mais loot, de mob, mas quando você for sair da death, além de ser corrupto, alguns bichos, vai vir uns bichos, cabulosos, que não era pra estar na death, isso daqui, é talento inicial, que você tem que fazer missão, pra ganhar, inclusive esse aqui, é o mais difícil de pegar, eu vou ensinar como pegar cada um, e é isso, é isso, é essa a interface inicial, expliquei tudo certinho aqui, é isso, mas espero que eu goste do vídeo, se inscreve, falou, e aí,